O curso de física é um curso, primeiro, bastante pesado, exige bastante dedicação, mas ao final do processo é um curso muito prazeroso, porque você aprende, acima de tudo, a pensar, a resolver problemas que estão em aberto, problemas que não têm solução, problemas teóricos, problemas experimentais e problemas que você vai resolver na sua vida, no seu dia a dia. Então, acho que essa é a grande vantagem da formação de um físico, te ensina, acima de tudo, a pensar e a resolver problemas que você pode transportar para diferentes situações da sua vida, do seu cotidiano. A nossa graduação, na verdade, é pensada para que o aluno desenvolva bastante atividades extra-acadêmicas. Então, o aluno tem uma média de 20 horas de aula por semana, o que é metade de um período regular. E o outro período é pensado para que ele estude sozinho, para que ele aproveite as oportunidades da universidade. A gente também tem, particularmente para algumas modalidades do curso de física, algumas situações de extensão, o curso de licenciatura em física, ele é pensado para que o aluno tenha tempo para ir para a sala de aula, ir para a prática, já trabalhar com o ensino de física ao longo de toda a graduação. O curso de física médica permite que o aluno tenha, trabalhe estágios, cursos na área médica e isso tudo vai acontecendo em paralelo à formação, à graduação do aluno. Nós temos alunos que hoje trabalham no mercado financeiro, em grandes bancos. Temos alunos que trabalham com geossciências, hoje estão na indústria. Temos alunos que vão trabalhar na área de gestão e aqueles alunos que não acham as atividades, eles acabam criando seus próprios empregos. Então, nós temos vários alunos que montaram suas próprias empresas. Estrela, visita o mestre de místia. Estrela. 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 Legenda Adriana Zanotto